Olá pessoal, boa tarde, eu estou aqui com o Moto G com a Android 4.3 e eu vou estar agora mostrando para vocês a atualização para o 4.4 KitKat, vamos aqui em configurações, em configurar, sobre o telefone, vocês podem ver aqui que a versão do Android é 4.3, vou tocar aqui para vocês verem, 4.3 de LBin, que é a versão que veio com o aparelho. E vou aqui, novamente vou voltar para vocês acompanharem, é uma atualização padrão, normal, disponibilizada pela Motorola, pela Google. Notem que eu já achei o cabo aqui do carregador carregando, não é bom fazer esse processo, não sabemos quanto tempo vai demorar, então é bom que ele fique com energia total na bateria, para não acabar a bateria no meio do caminho. Então vamos lá em sobre o telefone e vamos fazer, clicar aqui na primeira opção que é atualização do sistema. Ele mostra que está na versão 4.3, igual que eu tinha mostrado, depois ele já abre um aviso aqui, nos dizendo que existe uma atualização, uma nova versão para Android 4.4.2 KitKat. Download via Wi-Fi, eu vou escolher essa opção, que eu estou aqui com Wi-Fi em casa, e vamos então acompanhar, o download está correndo aqui, vocês podem ver aqui, vamos abrir aqui para não dar maiores detalhes, ele vai ficar correndo aqui, ele vai ficar correndo aqui o download, no canto superior aí, na parte superior da nossa notificação. Está dizendo que vai demorar aí em torno de uns 5 ou 6 minutos para fazer o download. Então pessoal, como vai demorar um pouco mais aí de tempo, possivelmente eu vá fazer aí um corte no vídeo, né, e quando o download estiver próximo do final, eu volto, e a gente continua com a atualização do nosso Android para o Android KitKat 4.4. Bem pessoal, retornando aqui então, estamos aí quase no finalzinho do download, com 86% agora. É uma atualização até que não tão grande, né, ela tem 216 MB, e não vai ser assim tão demorado para fazer o download aí, depende, né, é claro, da sua internet, mas não é assim uma atualização tão grande, né. Está falando ainda que vai levar aí cerca de um minuto, pode variar, né, de acordo com a internet, às vezes o Wi-Fi varia um pouquinho. Agora já aumentou um pouco mais o tempo novamente. Passamos aí de 90%, 92%, 30 segundos ainda, né, para finalizar o download. Eu tenho que confessar que eu estou bastante curioso para ver o que tem de atualização, o que tem de diferente no Android 4.4, né, o KitKat. Ele foi bastante falado, fizeram bastante AOE, né, vamos dizer assim, com o lançamento dessa versão. Espero que ela traga aí uma interface bastante diferente do que a gente já está aí acostumado. Quase finalizando, como a minha rede já varia um pouco, né, eu estou um pouco longe do roteador, estava em 30 segundos, foi para 40 segundos. E estamos aí a 97%. Uma coisa que também eu não comentei, né, é que o aparelho da Motorola, né, esse aparelho da Motorola, o Moto G e outros, né, que vem com o Android, ele vem com o Android puro, né, como a Motorola é uma empresa que pertence a Google, toda versão que sai para esse aparelho, ela sai com o Android puro, praticamente não tem, assim, nenhuma customização, nenhuma mexida, né. Ó, o download concluiu, né, e ele vai continuar aí o processo para a atualização do software. E como eu ia dizendo, né, como o Android é puro para esse aparelho da Motorola, imagino eu que vai minimizar bastante a questão de travamentos e lag e coisas do gênero, né, por ser um aparelho da Motorola, né, e a Motorola pertencer a Google, eu acredito que o hardware vai ter, assim, como eu posso dizer, um casamento quase que perfeito aí entre o hardware e o software, né. Bom, o download concluiu, né, ele depende da minha ação aqui agora para instalar, né, então, tem aqui um recado, né, do seu novo software, tal, 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 eu vou dar um instalar agora e vamos deixar correr o processo, ele vai desligar o aparelho e ao reinicializar, ele vai reinicializar instalando já atualizações e já vai abrir o aparelho com a nova versão do Android, a versão 4.4.2 KitKat. A representação gráfica aí é igual aos demais atualizações que a gente fez, né, para quem acompanhou aí a atualização do Android do Jelly Bean, né, do 4.2 para o 4.3, né, notou que a interface aí de atualização é a mesma, na verdade, né. Acredito que vá demorar aí algum tempo para essa atualização ser feita, né, então possivelmente eu vou fazer mais um cortezinho aí, né, nessa, nessa parte do vídeo e retomamos aí mais ao fim da barrinha azul aí abaixo, né, quando ela estiver mais ao fim da instalação a gente retorna para mostrar aí o que tem de novo no Android. Então, pessoal, agora ele finalizou aquela parte, né, da carga, né, da atualização e ele vai reinicializar. A inicialização do Motorola, ela demora um pouquinho, né, ela tem uma apresentaçãozinha aí antes de abrir aí o sistema. Vamos aguardar aí a primeira inicialização do sistema após a atualização para o 4.4. Aí vem a apresentação da Motorola. Agora o Android está sendo atualizado, né, ele vai atualizar as aplicações, tudo que tem aí no aparelho, né. Nesse momento ele está, então, atualizando os aplicativos. São 147 aplicativos, né, ele está aí no 32, 35, 37, já está aí correndo, né. Bom, se ela chegou até essa fase, eu acredito que não vá ocorrer aí nenhum problema durante essa restante de atualização do sistema. Vamos, então, aguardar, né, estamos aí na metade já da otimização dos aplicativos. Vamos, então, aguardar, né, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Bem, aparentemente nada mudou aqui na barra inicial, a nossa área de notificação aparentemente também nada mudou, mudou assim o formato aqui de alguns ícones, alguma coisa ficou colorida, entrou aqui uma ferramenta a mais, o localização, que é o do GPS, olha que legal, você pode ligar aí, tem algumas opções de serviço da Google aqui, já está aqui atualizando a outras aplicações que tem, em configurar, vamos ver se entrou alguma coisa a mais, entrou sim aqui uma opção impressora, ele informa que a atualização foi concluída, vamos dar um ok aqui, ok, entrou uma nova opção aqui na configurações, que é a opção do Cloud Print da Google, né, pra impressão, e vamos lá para, olha agora, versão 4.4.2 KitKat, eu já trouxe aqui uma graça aqui, né, um K de KitKat, ok pessoal, nós vamos aí explorar, aí, se descobrirmos mais coisas aí novas a respeito do KitKat, aparentemente, entrou algumas coisinhas, mudou alguma coisa no visual aí dos ícones, mas nada de tão assim radical, vamos ver aí se o desempenho do aparelho vai se manter, né, ou vai melhorar, acredito, né, quero acreditar que o desempenho vai ser igual ou melhor, né, a gente sempre espera que seja melhor, e é isso aí, mostramos pra vocês como é simples fazer a atualização para o Android KitKat, ok pessoal, até mais! E aí E aí E aí Obrigado.